Aos 76 anos, seu Onofre dá exemplo. Mesmo sem ser obrigado a votar, ele não abriu mão de participar da escolha de quem vai ter a missão de fazer melhorias em Japaraíba. Tem que ajudar o nosso Brasil a se mover, senão não fica parado aí, não vai pra frente. A movimentação foi bastante tranquila na cidade durante a eleição. A PM reforçou o policiamento. Andréia saiu cedo de casa para votar. Eu acho que para todos os eleitores, para a comunidade também, eu acho que sempre tem que ter a decisão para saber quem é que está na administração. Porque a gente geralmente até hoje nem sabia direito quem que era. Três candidatos disputaram a eleição suplementar em Japaraíba. Geraldo Alexandre está no segundo mandato como vereador e resolveu concorrer à prefeitura. Colocar o meu nome à disposição é uma honra para mim para estar servindo o município. Já tenho vários projetos de leis aprovados aqui no município que beneficiam muitas pessoas. Como vereador, eu já estou fazendo esse trabalho. Então, como prefeito, lançar o meu nome como prefeito, é como se a gente pudesse ampliar mais ainda o nosso trabalho e beneficiar as pessoas. Écio era presidente da Câmara dos Vereadores e depois de assumir a prefeitura interinamente, também decidiu disputar a eleição. Estou muito esperançoso. Todas as pesquisas deram para mim, né? Então, eu estou aí disponível. Acho que a população que decide, né? E estamos aí com a expectativa das melhores que possível, né? Noeli foi eleita vereadora na última eleição e agora concorreu à prefeitura. Eu sou do Partido dos Trabalhadores e a gente sempre tem o sonho de fazer, de implantar o nosso projeto na cidade com o jeito novo de governar e ainda não foi possível. E eu senti que agora sim seria a hora, seria possível. Então, por isso eu resolvi entrar. Segundo a Justiça Eleitoral, 36 mesários foram convocados para trabalhar em Japaraíba. Nove urnas foram usadas nos três locais de votação da cidade. Já Paraíba tem mais de 3.400 pessoas aptas a votar. A eleição suplementar vai definir quem comanda o Executivo Municipal até o fim de 2024 e põe fim a uma situação de incerteza política que já dura mais de um ano. Rogério Lacerda teve 62% dos votos na eleição para a prefeitura de Japaraíba em 2020, mas não pôde assumir por conta de uma condenação por um crime contra o patrimônio privado. Eu tive um problema na área particular, na área privada, em 2010. Em 2015 houve o julgamento onde até 2017 foi cumprido toda a penalidade. Todas as minhas certidões estavam negativas e fui surpreendido na hora do registro de que tinha essa inelegibilidade. Desde então, Écio, presidente da Câmara Municipal, governava a cidade de forma interina. Segundo a Justiça Eleitoral, o processo contra o Rogério já foi encerrado e a nova votação foi convocada para definir quem assume a prefeitura. A definição do chefe do Executivo é importante para que as políticas possam ser definidas e executadas conforme o projeto. Na atual situação, o candidato está temporariamente, né? Ele não tinha sequer uma definição de quanto tempo ficaria no cargo, né? E isso, a meu ver, prejudica as políticas a serem definidas e executadas. De acordo com a Justiça Eleitoral, 2.895 pessoas apareceram para votar. As urnas e as mídias são levadas para o cartório eleitoral na Goda Prata e lá é feita a transmissão dos boletins de urnas para o TSE. É feita a transmissão de todos os boletins de urnas, a totalização e nós já temos o resultado. Daniel veio votar na esperança de que a definição ajude a melhorar as coisas na cidade. A partir de uma eleição definitiva, quem assumir ou continuar vai ter mais meios de planejar a longo prazo, tem uma estabilidade melhor no governo, eu considero. Écio Veloso recebeu 50,16% dos votos válidos e vai permanecer à frente do Executivo agora como prefeito eleito. Todo mundo tem acesso a mim e vai ter, continuar acesso. Atenderei todo mundo da mesma forma, olhando na saúde, olhando o produtor rural e nas escolas. Minha escola em 2021, eu fiquei em primeiro lugar em 723 municípios. Então, quer dizer que a gestão vai continuar da mesma forma, trabalhando para o povo do Japaraíba e para todos em Japaraíba.